Nós, o povo pataxó, não vamos mais permitir a destruição de nosso território. E hoje, nós estamos aqui mostrando que quem tem o sagrado, que tem a força e o poder é nós. Que multinacional, milionária, trilionária, veracel, suzano, não é nada. Hoje nós estamos expulsando a suzano do município de Prado, da terra indígena Caipiqui, como Jatiba. Fora, suzano. Nós estamos botando no fogo, nos eucaliptes, destruindo tudo. Não vai ficar um pé de eucalipte nessa terra sagrada, que isso é mal. Nós queremos nossa água, nossa terra de qualidade, nosso bioma, Mata Atlântica, recuperado. Nós não aceitamos essa vergonha, essa destruição. Retomada na fazenda do Massacre Terra Indígena, Comexatibá. Aqui é onde está acontecendo toda a exploração de eucalipto, o plantio de eucalipto no nosso território. E hoje está interditado em protesto. Mata Atlântica, Comexatibá. Nós estamos aqui, mais uma vez, pedindo socorro às autoridades e à sociedade brasileira e internacional. Que venha nos apoiar, nossa causa indígena, que é uma causa legítima, uma causa verdadeira. Porque não aguentamos mais. Porque essa terra é nossa carne, essas águas é nosso sangue e essa floresta é nosso espírito. E a celulose, a monocultura, a agropecuária extensiva está destruindo tudo. E a celulose, a monocultura, 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 a monocultura,